Olá pessoal, estamos de volta então para darmos continuidade e conforme já dito, nós retomamos agora os verbos na voz passiva. Lembrando de que na língua portuguesa nós temos os verbos, os verbos possuem três vozes, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. O menino chutou a bola. Menino, sujeito da oração, o verbo chutar, reflexionado no pretérito perfeito e bola como objeto direto e complemento aí do verbo na voz ativa. Temos na voz passiva é quando altera-se o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Se quero passar a frase para a voz passiva eu ficaria, a bola foi chutada pelo menino. O menino continuou sendo o agente da voz passiva porque ele é quem praticou a ação de chutar a bola. A bola que passou a função de sujeito sofreu a ação expressa pelo verbo. E temos ainda a voz reflexiva que é quando o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Ao dizer o menino se cortou, entende-se, ele praticou a ação de cortar e sofreu a ação de ser cortado. Nesse sentido, cai por terra então aquele conceito que nós tínhamos de verbo, de sujeito, de que o sujeito é aquele que pratica a ação. Não, o sujeito ele pode ser aquele que pratica a ação, ele pode ser aquele que sofre a ação e ele pode ser aquele que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ou seja, a melhor definição de sujeito é aquela de que sujeito é aquilo de quem ou de que se declara alguma coisa. Vejamos a voz passiva. E por que razão utilizamos a a voz passiva na língua portuguesa, sobretudo, com a intenção de anular a ação feita pelo sujeito? Ao dizer o menino chutou a bola, eu chamo atenção para a questão menino, para o autor, ao dizer a bola foi chutada, observe que já não há tanta necessidade de eu dizer pelo menino, ou seja, inutiliza o sujeito. Muito bem, na língua portuguesa nós usamos a voz passiva usando um verbo auxiliar, que é o verbo ser. Observe, na voz passiva, a bola foi chutada pelo menino. Você usa o verbo ser, foi, e mais o verbo principal, que é o verbo chutar, na forma do particípio. Muito bem, o latim, como vocês já sabem, é bastante sucinta, bastante sintética a língua, então reduz-se bastante. Na voz passiva, nos quatro tempos, nos três tempos, presente do indicativo, pretérito imperfeito e futuro do presente, usa-se apenas uma forma do verbo. Então, se eu quero dizer, eu sou louvado pelos alunos, um pouco modesto eu, né? Eu sou louvado, quero dizer isso em latim, apenas lembre-se de que o verbo louvar é laudare. Então, laudare, eu vou dizer apenas laudor. Esta forma, laudor, está dizendo sou louvado. Pegando o amar, que é bem conhecido o nosso, aí o verbo amar, se quero dizer eu sou amado, vou dizer amor. Eu sou louvado. Então, essas formas do verbo que se altera. Então, também, uma forma bem simples, uma forma de tradução. Então, aqui, claro, vai variar de acordo no presente do indicativo, eu sou louvado, eu sou amado. Agora, no pretérito imperfeito, se quero dizer eu era amado, eu vou dizer amabar. Amar, sou, sou, vou pegar o amado aqui, sou amado. Eu era amado. Se quero dizer isso no futuro, futuro, eu serei amado, amabor. Então, observem que eu não tenho aqui o verbo auxiliar, que é o verbo ser. A forma de tradução é bem simples, porque o sujeito vai para o caso que lhe cabe. O verbo passivo vai para a voz passiva, flexionado. Então, se quero conjugar aqui o verbo no presente, conjuga-se em todas as pessoas, de forma específica. Não vou passar aqui no quadro para não tomar muito tempo. Lembrando para vocês que no nosso e-book tem o modelinho completo, que vocês deverão seguir, e outros até como exercícios para conjugar e ver em todos os tempos e pessoas. Muito bem, observem que de que eu passei aqui somente o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo e o futuro do presente. Eu sou amado, eu era amado, eu serei amado. Se fosse louvado, seria laudor, laudabar, laudabor. Eu sou louvado, eu era louvado, eu serei louvado. No pretérito perfeito do indicativo, quando eu quero dizer eu fui amado, neste caso, o verbo principal, que é o amado, ele exerce uma função de adjetivo. Lembrem-se de que quando nós estudamos lá no latim 1, os adjetivos chamados de primeira classe, ele assumia três formas, uma para o masculino, a outra para o feminino e outra para o neutro. O exemplo dado lá do adjetivo era bônus, bona, bônum, um para as três formas. Se eu quero dizer isso em relação ao verbo, eu fui amado, não se esqueça, o verbo está no pretérito perfeito e na voz passiva. Então eu vou dizer amatos para o feminino. Então eu que sou amato sum, eu sou amado, eu fui amado. Estamos tratando do pretérito perfeito. Então eu fui amado, amato sum. Se fosse um feminino, uma garota que dissesse, eu sou amada, ela iria usar essa forma, amata. Então ela diria amata sum. Ela é amada. Se fosse para um neutro, no latim, lembrando que nós temos os três gêneros, o masculino, o feminino e o neutro, usa-se amatum. Amato sum. Então o masculino usaria essa forma, o masculino essa forma e o neutro usaria essa forma. Então a forma do verbo, ele vai parecer amatus, amata, amatum. Sum, primeira pessoa, eu. O tu, segunda pessoa, amatus, amata, amata. Tu foste amado. As, lembrando, se for masculino, você vai usar esta forma e segue aqui normal. Se for feminino, seguindo aqui, a normalidade também e aqui também para o neutro. O que vai flexionar é o verbo ser no presente do indicativo. Lembrando, se for masculino, esta forma, o feminino para esta forma e o neutro, esta forma. Amatus est. Aí, as três pessoas do singular, para o plural, nós fomos amados. Amate, para o feminino. Então, amate, sumos. E para o neutro, lembrem-se de que o nome nativo, plural, neutro, termina em a. Então, as três formas, amata. Olha, amato, neutro, singular. Amata, neutro, plural. Lembram-se disso, né? E o vós também seria dessa forma. Amate, amate e amata estes. Para a terceira pessoa, também amate, sunt. Para o masculino, amadas, fomos. Amade, amata, sunt. Então, essas três formas. Então, o que difere aí é somente no pretérito perfeito do indicativo, que ele assume dois verbos, o verbo auxiliar. O verbo principal, no caso ali de amado, ele faz a concordância conforme os adjetivos. Se quem fala, o ser amado, for masculino, usa a forma amatos para o masculino singular. Usa amate para o masculino plural. Se for feminino, usa amata para o feminino singular. E amate para o feminino plural. Assim como o neutro, amatum es, para o neutro, no singular. E amata para o neutro, no plural. Muito bem. Esses são os verbos na voz passiva. Reiterando, tem todo esse material que nós estamos disponibilizando aí para vocês irem atrás, vasculhar e fazerem exercícios, etc. Quando disse, eu sou amado, eu era amado, eu serei amado, eu fui amado, e retomando lá o início da nossa fala, o agente da voz passiva, que continua praticando a ação do verbo. O filho é amado pelo pai. Lembrando, repetindo aí. Filho é sujeito, é amado, o verbo está no presente do indicativo, da voz passiva. O pai passa a ser o agente da voz passiva. Então, como é que a gente vai lidar com o agente da voz passiva? O agente da voz passiva se traduz também com o caso ablativo. E é isso, então, que falaremos agora na sequência. Então, como lidar aí, então, com o agente da voz passiva? Lembrando, então, de que a forma de tradução sempre vai ser a mesma. O sujeito, para o caso nominativo, o verbo na voz passiva, no seu tempo e pessoa, etc. E o agente da voz passiva, isto é, aquele que praticou a ação do verbo passivo, expressa pelo verbo passivo. O filho é amado pelo pai. Veja, na voz ativa ficaria o pai ama o filho. Voz passiva. O filho é amado pelo pai. Filho, então, passa a função de sujeito. Você traduz o agente da voz passiva com o caso ablativo. Então, eu tenho a frase, somente aqui na tradução do latim, filho, sujeito, segunda declinação, está no singular. Portanto, nome nativo singular da segunda declinação. Agora, quero dizer, é amado. Quem que é amado? O filho. Portanto, é ele que é amado. A forma do verbo passivo, no presente, terceira pessoa, amatur. Aí, eu tenho a expressão pelo pai. Pelo pai, o pai é o agente da voz passiva, e que eu traduzo, então, com o caso ablativo. A palavrinha pai pertence à terceira declinação, cujo ablativo termina em e. Então, ablativo singular de pai, patre. Como a palavra pai, em latim, começa por consoante, pater, aí, para o agente da voz passiva, ele começa com consoante. Então, eu uso a preposição a patre. Filhos, amatur, a patre. Se eu tenho a frase, assim, a casa foi destruída pelo raio. Observe, na primeira frase, pelo pai, o pai é pessoa, o pai é ser animado, ser vivo. Raio não é pessoa, não é ser animado. Então, quando não é ser animado, ser vivo, traduz simplesmente com o ablativo simples, sem nenhuma preposição. Então, a casa foi destruída pelo raio. Casa, sujeito da oração, portanto, nominativo. Foi destruída. Atenção aí para o tempo verbal pretérito, perfeito do indicativo. E quem que foi destruída? A casa, portanto, ela. Não fui eu, não fui tu. Ela, terceira pessoa. Casa é feminino. Então, eu usarei a forma amatus, destruída, deletus, deleta, deletum. Usarei a forma deleta, por se tratar de casa. Então, deleta, verbo, deletar, destruir, no pretérito perfeito, na terceira pessoa. Ela, deleta este. Pelo raio, o raio é o agente da voz passiva. O agente da voz passiva se traduz com o caso ablativo. Raio também é da terceira declinação. E ao falar assim, nós já vamos introduzindo aí essa terceira declinação, cujo ablativo termina em e. Fulmene. A pátria, porque pai é ser animado. Como o raio não é ser animado, nós não utilizamos a preposição a. Usei a, porque a palavra pai, em latim, começa com consoante. Na frase, que eu poderia também usar a preposição ab. Quando é que usa a e quando é que usa ab? Quando a palavra em latim começar por vogal ou por consoante. Digamos aqui, Pedro. Pedro era louvado pelos amigos. Era louvado. Verbo está no pretérito imperfeito na terceira pessoa do singular. É ele, o Pedro, que era louvado. A forma, então, lau-da-batur. Verbo aqui está na voz passiva e está no pretérito imperfeito na terceira pessoa do singular. Pelos amigos. Então, amigos está no plural. Amigos é o agente da voz passiva. Tem que ir para o caso ablativo, antecedido também por uma preposição. A-mi-ti-s. Ó, ablativo plural, pelos amigos, ablativo plural da segunda declinação. Começa por vogal. Então, eu vou usar ab-mi-ti-s. Então, veja. Pai, usei a, porque começa com consoante. Am-mi-ti-s. Ab-mi-ti-s. Porque amigos, em latim, começa por consoante. Nós precisamos, então, eu, vocês e os nossos tutores, aqueles que acompanham a disciplina, de fazermos aqui um combinado. Qual é o combinado? O que que nós consideramos ser animado e ser inanimado? De repente, você pode me questionar. Você usou uma preposição A para um ser que é inanimado. Eu digo, mas é relativo? Para mim é animado. Exemplo, a planta. Para você, a planta é um ser animado ou inanimado? Se você perguntar para um biólogo, ele vai dizer que é um ser animado. A natureza, ser animado ou inanimado? Mesmo caso. A alma do ser humano é um ser animado ou inanimado? Há quem diga que é inanimado e há quem diga que é animado. Mas como nós lidamos aqui com o caso de avaliação, então nós precisamos chegar aqui a um acordo. Mas digo isso porque vocês, ao pesquisar, ao investigar um livro, uma situação, e encontrar o uso da preposição, vai entender que para aquele autor, ele está entendendo o agente da passiva como ser animado. E então, o acordo é o seguinte, no presencial nós usamos assim, aqui com os nossos alunos, para questão até de avaliação e para facilitar a vida também dos nossos tutores, que nós vamos considerar na nossa disciplina como ser animado apenas pessoas e animais. objetos, plantas, qualquer outra coisa, nós vamos usar como ser inanimado. Ser inanimado sem a preposição. Ser animado com as preposições há ou hábe. Há quando o agente da passiva iniciar por consoante e hábe quando iniciar por vogal ou por H. Se eu quero dizer, o cordeiro foi envenenado por erva, quero dizer, erba, primeira declinação, ablativo, aqui começa por H, então aqui obrigatoriamente eu teria que usar erba. Muito bem. Também estamos exemplificando bastante lá no e-book, deixando bem claro, com vários exercícios que competem o aluno treinar e exercitar para facilitar a sua própria vida. Muito obrigado então. Nosso próximo passo é darmos início à terceira declinação. E aí E aí